Agora eu tenho ao meu lado, neste sofá, a Graziela Alessio. Ela é arquiteta e ela assina a Tenda Romani na Mostra Elite Design, que está aberta à beira do Guaíba, aqui em Porto Alegre. Boa tarde. Boa tarde, Leone. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui contigo hoje. Está tranquila, relaxada? Como é que está? Quase, estou quase tranquila. Vai ficar super tranquila. Aqui é uma conversa quase de comadres, assim, porque flui super tranquilamente. É pra todo mundo curtir aí em casa e a gente aqui, pra todo mundo se sentir bem e entender como é que é o teu trabalho. Eu já sei que tu nascesse em Porto Alegre, é uma porto-alegrense, não é? E tu assina sozinha o espaço? Esse ano eu estou sozinha. No ano passado eu fiz em parceria com a Camila Shalom, que é minha parceira em diversos trabalhos, principalmente quando envolve interiores. A gente sempre faz alguma parceria, né? Porque eu sou arquiteta, pé no barro. Eu gosto muito de fazer a obra bruta, né? De construir desde a fundação, então eu gosto mais do arquitetônico mesmo. Mas, claro, eu também faço reforma, faço interiores. E quando tem algum detalhamento, alguma coisa assim mais específica de interiores, aí eu... Aí eu... Camila! Camila, socorro! A gente sempre faz parceria, né? Se a Camila esteja nos assistindo agora, que ela esteja ligada na RDC-TV, canal 524. Muito bem. Me conta como é que é a tenda Romani na Elite Design? Qual é... Como é que é a estrutura, o fechamento, a finalização? O que é que tu pensaste ao projetar sozinha um espaço para uma amostra? Porque é interessante, né? Essa questão de amostra envolve muita coisa, né? Tu não tem um cliente, o cliente é tu mesmo, ou tu inventa, mas de qualquer maneira, né? É tu que vai conduzir. Aí tem que pensar que tem o visitante, que é outra pessoa, heterogêneo, porque tem todo tipo de pessoa que visita, né? Tem que ser funcional de alguma maneira, mesmo que não seja ambiente funcional, que nem da Mônica. Tu tens que pensar que as pessoas vão fazer um fluxo, que tem que ser agradável. Tem a circulação, né? Como é que a circulação vai ocorrer? Me conta, como é que é a tua tenda? Na verdade, a ideia, o partido do projeto, ele é o quadro que é a fotografia do Thomas Brugger, que é das dançarinas, que está bem acima do balcão da bilheteria. E eu me apaixonei por essa obra dele já fazia praticamente um ano antes. Eu tinha me apaixonado e quando eu vi o quadro na loja, eu, meu Deus, esse quadro vai ser meu um dia. E é meu por enquanto, que está lá na tenda, né? Por enquanto, sabe, né? Por enquanto. Eu lembro de te contando essa história, recebendo as pessoas lá. Sim. E eu adoro saber a origem dos espaços, né? O espaço que veio de uma obra, eu acho interessante essa ideia. A minha principal inspiração é, na verdade, o conceito do projeto partiu dessa obra do Thomas, que é as dançarinas. E elas me lembraram muito umas ciganas. Então, eu imaginei o espaço todo pensado como se fosse uma tenda cigana. Eu vim até em tua homenagem. Ah, muito obrigada. Eu pensei tudo como se eu fosse uma tenda cigana. Então, eu revesti toda aquela parede de vidro, porque a gente tem aquela fachada de vidro que quase como se estivesse na rua. É verdade. Então, me ajudou muito no meu conceito, porque é como se estivesse na rua, mas aí eu tenho aquelas cortinas que dão aquele... E criaram a tenda, né? Aquele ar de tenda e aquele certo mistério, porque antes de tu entrar, tu olha, tem uma certa transparência, mas tu não enxerga totalmente como se fosse só o vidro. E a pessoa no balcão que coloca a arte, ela compra o ingresso, ela compra o catálogo, enfim, algum material, recebe algum material? Tem a venda dos ingressos, para quem quiser entrar na mostra, né? E tem a venda das revistas. Certo, as revistas. A gente tem imagens, vamos dar uma olhadinha, vamos entrar na mostra, a Elite Design, começar? É bom para a gente não perder o hábito? Chegando a hora a mostrar a mostra. Ali no lado esquerdo está o quadro maior, que é a inspiração primeira, que é a das dançarinas. Certo, lá ao fundo é o balcão. O balcão é retroiluminado? Ele é retroiluminado, iluminei com LED. É uma pedra brasileira aquela, e ela parece uma joia. Sim, e aquelas imagens na parede azul? Aquelas são telas a óleo de uma artista que foi minha professora na universidade. Como é o nome dela? Tânia Rossari. E daí eu estava procurando, eu queria fazer uma parede galeria lá, naquela parede. E eu consegui parceria com a Tânia, ela me apresentou essas 19 obras. E ela disse, ai Grazi, escolhe quais tu quer. Eu disse, não, eu quero todas. Na verdade ela me emprestou 20, mas daí eu fiz a paginação e acabei usando 19. Ah, mas já está ótimo, tem muitas, né? É, e ali eu setorizei, né? Eu fiz dois setores. Um que é o setor de compra de ingressos mesmo, que é a parte do balcão. E esse setor ali que é o estar da cigana. Então eu pensei assim numa cigana rainha, que ela vai ter o espaço de descanso dela. E eu procurei fazer essa mistura bem ousada, bem forte de cores, em função de que... Eu cresci do lado de uma tenda cigana, então eu conheci. Ah, é? Eu era adolescente, eu morava em Caxeirinha, e ali tem vários, se tinha na época, né? Isso muitos anos atrás, não vou te dizer cores. Mas a tenda cigana é isso, é aquela tenda que por fora tu acha que é uma coisa super pobre, mas quando tu entra, são coisas luxuosíssimas. E eles não têm essa preocupação de combinandinho uma coisa com a outra. Então por isso que eu fiz essa mistura de diversas texturas, tapetes diferentes, cores, gritantes, bem levando a essa ideia da decoração cigana, que é essa coisa totalmente despreocupada de comprar uma peça num lugar, aí eles viajam, se mudam de cidade, aí compram outra peça, então fica aquelas coisas descombinadas, né? Sim, sim. Essa foi a intenção. Até no jeito de vestir das mulheres, né? Até no jeito de se vestir. Porque assim, a gente num ambiente interno e tudo a gente pode misturar, obviamente, estampas e tudo, mas há que ter um fio condutor na coisa, né? Sim. E elas não têm nenhuma preocupação, elas misturam uma coisa com a outra, e ficam, opa, ah, tá, tudo bem, né? Enfim, é pra... Parece que a não combinação é proposital tal nível, né? Mas é interessante isso. E agora o teu fechamento é bem fluido, né? São cortinas brancas e tudo é... É. Acho que é um voal, não? É um voalzinho bem... é um off-white, né? Bem clarinho. Sim. E basicamente essa mistura de tecidos, que eles são misturados, mas ao mesmo tempo, um conversa com o outro, né? Sim. Eles são com texturas bem diversas, né? Bem diversas. Eu tenho o geométrico naquele canto, lá onde eu tenho os mochinhos, tenho esse que é mais rústico na bancada, junto com a pedra, e tenho os outros que é mais pro lado da... no setor de estar, que são os patchwork. Certo. Agora, o teu ambiente, ele tem uma porta com os metais, né? Pendente, assim, que dá pra dentro da amostra. Isso. E depois tem a continuação do fluxo. E de alguma maneira, mesmo com o voal, ele conversa um pouco com a área externa, né? Não tem como evitar 100%. Nem seria o caso, né? Não, não é o caso. Eu acho que ela tem essa permeabilidade, né? A minha ideia, essas fotos foram noturnas, mas as imagens diurnas, dá pra enxergar muito mais a vegetação e o muro colorido do jardim, né? Do jardim do tempo ali, fica bem mais aparente. É. E tu tens... Agora, uma curiosidade. Tu tem um ambiente que é na entrada, provavelmente é a passagem para todos os outros, e aí tu fizeste, talvez, o teu ambiente depois, da maioria dos outros. Sim, na verdade, eu tive que fazer uma pequena mágica, porque o meu ambiente foi o último... No cronograma, ele era o último a ser fotografado, então eu tive que montar tudo em uma semana. Claro que teve coisas, por exemplo, lustre, as cortinas, que eu tive que alugar os andames. Daí eu fiz na semana anterior o que era alto, o que era possível, né? De fazer no alto, de pendurar os quadros. Ah, sim, porque os quadros na parede tu podia colocar, né? É, eu coloquei, mas mesmo assim eu estava com medo, porque tinha bastante sujeira, aí eu embrulhei, aí depois eu me arrependi, desembrulhei, mas deu tudo certo, no fim das contas. Ah, é isso que importa, né? É. E a artista já foi lá ver o espaço, a tua professora? Foi, ela está agamada, já foi três vezes lá. Aí já fiz um vídeo com ela no YouTube, ela contando a história, as inspirações dela. Ah, isso é bacana, né? Valorizar alguém que, inclusive, faz parte da tua história, né? Sim. Fica bem verdadeiro. É uma pessoa muito querida, assim, aquela, sabe aquela professora que a gente guarda um carinho, assim, especial, né? Ela era professora de quê, tua? Ela foi professora de história da arte. Ah, que interessante. Certo. Muito bem. Qual é a metragem do teu espaço? Tem 34 metros quadrados. Certo. É um espaço que, fisicamente, ele tem sido usado já para a bilheteria, né? Porque ele é a entrada da mostra. Acho que ano passado também foi, né? Ano passado foi a bilheteria, sim. E tu acha difícil fazer a mesma proposta no mesmo espaço que alguém já fez? Tu não te contaminasse com nada na cabeça, assim, na hora de criar? Na verdade, o espaço das meninas, que era da Patrícia e da Tatiane, né? Isso. Ele era todo preto com o sofá verde, não sei se tu lembra. Lembro. Tinha uma imagem. Então, era uma proposta muito diferente da minha. Muito diferente. Muito diferente. E eu recebi o espaço com piso preto, com as paredes todas pretas. Ah, sim. É, deu algumas demãos de tinta ali para cobrir. O piso que mantiveste, não? O piso eu mantive, até porque eu não tive tempo hábil para trocar o piso, né? Ah, eu acho bem sustentável isso, né? E eu achei que não tinha necessidade, porque como a minha ideia era realmente fazer uma certa sobreposição de tapetes, a gente praticamente não enxerga o porcelanato. E ele, por ser preto, ele até realçou os tapetes, né? Que são mais claros. Com certeza. Mas eu não sei se eu não te perguntei alguma coisa vital, assim, no espaço. O que que tu acha? Quer dizer mais alguma coisa? Eu acho que não. A reação das pessoas, talvez. Eu acho que eu disse o principal. As pessoas ficam curiosas. Na verdade, quando as fotos são do Edu Liotte, quando ele tirou as fotos, porque eu tirei as minhas fotos com o meu telefone, e quando eu tirei as fotos, eu pensei assim, ai, mas o espaço está tão pequenininho, né? Mas quando ele tirou as fotos, eu achei que ampliou o espaço, e na verdade as pessoas estão indo lá e estão com a impressão exatamente oposta do que eu tive. E eles chegam lá, ai, mas é bem maior do que eu tinha imaginado. Foto é tudo, né? Foto é tudo. Pode levantar o ambiente, pode acabar com ele, aumentar, diminuir, é uma coisa louca. Fica assim. Beijo, Edu Liotte. Mas muito obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Tá bom? É a primeira vez que a gente conversa numa entrevista, né? É verdade. Só na Mostra a gente tinha se falado, né? Exatamente. Só ao vivo lá na Mostra, né? Já tinha investigado tudo. Muito bem. A gente vai no intervalo comercial e a gente volta para continuar falando de Mostra Elite Design, com a Mônica Preto e a Isadora Machado. Depois eu falo os outros sobrenomes. Até já. Tchau. 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 Tchau.